Olá pessoal, tudo bem, sou o Priscila, hoje eu estou aqui mais um vídeo de volta no GTA V E agora então pra gente dar uma olhada aqui no mod do Matrix, cara, né? Amiguinho, olha a galera aí Eita, todos naquele mod do zumbi também, né? De sobrevivência que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Vou deixar aí no cardzinho pra quem quiser conferir E sair então esse mod aqui do carinha do Matrix O Matrix é uma série, um filme, uma história que eu pouco conheço Tá? Eu assisti há muito tempo atrás, não lembro quase de nada Então não posso comentar muito sobre Mas é, obviamente, é muito bom, né? A história é muito boa E tem personagens marcantes Opa aí, o jogo travando Ô amigo, vamos morrer, vamos? Vamos morrer? Só uma cara E morreu Vamos matar essa galera aqui E óbvio que eu vou deixar os dois modos que eu estou usando nesse vídeo Na descrição pra quem quiser jogar também, beleza? Tá muito bem feito, ó Aqui é isso, e tem até também, não tem muito a ver com o Matrix Mas enfim, só falando Tem também do Blade, se eu não me engano É do mesmo autor até Blade é o cara, o caçador de vampiros, né? O doidão lá Esse aí eu conheço, cara Eu já achei muito filme dele Morre! Olha a galera aqui Olha o sobrevivente Shakira ali embaixo O sobrevivente que vem atrás da gente, né? O zumbi tudo vai comer ele agora ali, ó Nossa, cara, que bizarro Esse mod aqui é muito bom de zumbi Então, tem os dois Se eu não me engano é do mesmo autor até, cara Esse que fez aqui o Matrix, né? Morre aí, Camano Morre aí Tem outros personagens também que já saiu E eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição Eu vou procurar, tá? Se eu encontrar Eu posso trazer pra vocês em outro vídeo E eu deixo aí na descrição o link Pra quem quiser conferir, sei lá Aqui foi o cara que morreu, né? Isso aqui que dá pra gente pegar item, ó Dos carinhas Vamos pegar a arma aqui Sai pra lá, seus doidos Eu, hein? Opa aqui Opa aqui Ô, mano, morre Imagina quando começar a sair, tipo, mod Trazendo, sei lá, vampiro pro GTA V Não é muito diferente de zumbi assim, né? É diferente porque é humano Mas raciocina, pelo menos, né? Mas vai ser da hora, cara Vai ser da hora Vamos pegar um carrinho aqui E vamos correr Ó, outro sobrevivente chegando ali, ó Mais sobreviventes no caso, né? Vamos pegar aqui uma Uma Shotgun Por que não? Cadê os caras? Estão lá embaixo, ó Vamos andando aqui E vamos indo Deixa eu arrudir aqui Ô, mano Cadê eles? Deixa eu ver Nossa, eles estão lá embaixo Nossa, estão muito distante de mim Precisa estar aqui perto Esquece Vamos pegar esse carro aqui Dá pra pegar? Acho que não tá funcionando, não Eu tenho que arrumar ele, é Tá funcionando mesmo, não Sai, amigo Sai, amigo Deixa eu ajeitar ele aqui Vai, amiguinho Ajeita o carro, cara Isso Aqui, olha Ajeita o carro aqui Vai, mano Ajeita aí agora Tá muito bem feito, cara Muito da hora Os detalhes do rosto dele Do olho, é isso Parece um morre-diabo, né? Lembrei agora, não sei o porquê Morre-diabo é o clássico, cara Vamos pegar o carro agora E vazar daqui Dá pra gente sair com o carro Dá sim Beleza Nossa, já tem uns caras aqui Muito doidos Opa, aqui Estão muito Shakira, né? Seus doidão Para de fazer isso com o carro, cara Vamos descer aqui, vai Ó Ó Ai, como Priscila é ruim Pronto Morreu todo mundo queimadinho Ah, não morreu não, né, amiguinho? Não morreu não, né? Que é aquilo ali, velho? Erro do script Misericórdia Tá bugando tudo Morreu todo mundo? Que legal Que da hora Que fantástico Eu, hein? Vamos vazar daqui Ó o mod de zumbi que fica aqui, cara Vem cá, moça Tu Tu não é o zumbi mais, não? Bugou tudo, bicho Mas enfim, galera Tá aqui, então O mod Do Ninho Se eu não me engano O nome dele, né? Eu posso estar errado, cara Que eu tô obstruindo Com outro personagem Mas eu acho que é esse mesmo O nome dele Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link do mod Na descrição Pra quem quiser jogar também Nesse outro mod de zumbi também Pra quem quiser conferir aí Beleza? É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquela avaliação Deixa aquele comentário Se inscreve aí no canal E a gente se encontra, então No próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau